E já tem bola rolando no Adalto, direto de Juazeiro, Juazeirense e Vitória se enfrentam pela terceira rodada do campeonato, Rodrigo Andrade vai pegar de longe, tentou por cima, era muito boa a bola, a sobra ainda é rubro negra, bateu por ali o Eduardo acabou, pegando mal, a bola sai em tiro de meta, recomeça o jogo, Clebson, divide por baixo, melhor pro Vitória, Rodrigo Andrade, boa bola no Léo Gamalho, ele tem espaço, é matador, fez a finta, Léo Gamalho! Gol do Vitória! Artilheiro é assim, se não der no chute vai na sorte do desvio, abre o placar o Vitória no Adalto, Léo Gamalho, brilha a estrela do artilheiro, Léo Gamalho! Um gol pra dar calma, um gol norte né? Quem responde é Juazeirense, manda a bola na área, tem desvio, foi por cima! Vamos, 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 vamos! Quase, quase surpreende o goleiro da estrela! Pois é! E já começam a chegar as primeiras mensagens aqui do torcedor? Eu aproveito pra chamar você, pra ficar ligado aí nas nossas redes sociais, conversar conosco... Aquela bola que ele espalmou, abriu no Michael Jackson, melhor pra ele, tem jogador da Juazeirense na área! Perde uma chance incrível, o Kessler! A falha do setor defensivo do Vitória, o cruzamento do Michael Jackson, foi como o mando figurino? E o Kessler, pegou muito mal o Clebson! Michael Jackson na área, ganhando a velocidade em cima pro Michael Jackson, golaço! GOOOOOOOL! 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 Tá fazendo esse! Cruzamento do Clebson na medida pro Michael Jackson! Ele só diz assim, é assim que se faz! Manda a bola pra baixo, o Kika no chão, morre no fundo das redes do goleiro Dalton! E... Reinaldo! Mata no peito! Bola na área novamente, Ian! Ajeita e bate! Tentou surpreender o Dalton, mas pegou mal a bola, acabou subindo e saiu e tira de meta! Riz saindo com a 7, GG! E lá vem a Juazeirense! Tem uma opção na área, que golaço! GOOOOOOOL! 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 Da Juazeirense! Nildo Petrolina é o nome dele! Uma jogada trabalhada pelo lado direito! Reinaldo! Fez uma boa partida no jogo de hoje! Daqui a pouco eu falo que vem a Juazeirense! Ian! Manda na área! Atenção é do Reinaldo! Gol! Da Jozerense! Reinaldo! Aumenta o placar no Adalto Moraes! Faz a festa, a torcida do Ajozerense! Explode para comemorar! 3 a 1! Atenção é do Reinaldo! Atenção é do Reinaldo! Atenção é do Reinaldo! Atenção é do Reinaldo! Atenção é do Reinaldo!